Música Alô você, Maru vivendo no mundo Estamos aqui na ilha de Itamaracá Vocês devem estar vendo aí a saga Estão vendo ou já viram né Depende do tempo que eu colocar Esse vídeo A saga de Itamaracá A saga de Itamaracá é a caminhada até o forte É o forte orange É a buscada Vocês vão ver depois a minha buscada Vocês vão ver Vários eventos que eu fiz aqui dentro de Itamaracá Eu estou aqui na ilha Eu moro em Kumaru Mas ainda estou no mundo 100% Mas assim que eu, toda vez que eu viajo Eu trago algumas dúvidas para vocês que estão em casa Então o que acontece Aqui hoje eu estou na ilha Na ilha E na ilha de Itamaracá Que vocês estão vendo a saga de Itamaracá Nada mais é do que a saga de Itamaracá E que eu estou aqui no Pilar O Pilar é o local onde há os eventos Os eventos Esses eventos de carnaval De festas juninas Vocês vão ver também a festa junina que eu filmei aqui Nesse mesmo local aqui Nesse mesmo local aqui Onde aconteceu as festas juninas de Itamaracá Certo? Aqui Aqui é as festas juninas Aqui é a festa junina E o carnaval de Itamaracá sempre é aqui Aí o que acontece Aqui é a praia do Pilar Aí como eu filmei anteriormente Ali é a praia A pousada ruína de Itamaracá Pousada ruína de Itamaracá Aqui tem essa questão do áudio aqui Da ilha É muito interessante esse áudio É uma propaganda assim O cariô tem muito isso O pessoal faz propaganda no meio da rua e tal Aqui na realidade fica o palco Itamaracá O palco virado para aquele lado lá Certo? Aqui é o palco de eventos Aqui é a praça do Pilar Pilar em Itamaracá Certo? A praia fica logo ali aí A praia Eu vou mostrar a vocês ali a praia Fica logo ali na frente Ok? Alô você Maru vivendo no mundo No YouTube Essa rua aqui é a rua do peixe Pode observar que é a rua do peixe Aqui onde vende peixe Você quer comprar Onde tem as 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 Peixarias O mais importante aqui de Itamaracá É essa rua aqui E aqui nada mais é Que é a saída para a praia Saída para a praia de Itamaracá Esse bico aqui E aí A saída para a praia do Pilar A ventania é muito grande aqui A ventania é muito grande aqui Na época da buscada A referência é o marco referencial na questão religiosa aqui em Itamaracá Da nossa senhora do Pilar Da nossa senhora do Pilar O hotel é muito bom Logo aqui no Pilar Certo? E não deixem de ver De curtir De se inscrever Maru vivendo no mundo Alô você E como eu falei anteriormente ali Se eu quero comprar peixe aqui Essa rua do peixe É do outro lado lá Rua do peixe Vocês virão aqui Quando eu vou colocar no site É o seguinte Aqui onde nós estamos aqui A gente vai ver o carnaval E vai ver o São João 2019 aqui Já está filmado Guardado para mostrar a você E levar todas as belezas do mundo para você Aqui no Pilar Em Itamaracá Alô você Maru vivendo no mundo Participe Se inscreva Maru vivendo no mundo No YouTube Pilar em Itamaracá Maru vivendo no mundo